Bom, eu continuo achando que isso é impossível, Fanny. Ai, eu não sei, olha só, é claro que no momento eu tô super confusa pra te dar um diagnóstico real do que eu sinto, mas é que... Viu? É impossível amar dois homens. Por que não? Porque provavelmente você tá confusa pelo que você sente pelo Lenin. Mas, espera, por que eu não tô confusa pelo que eu sinto pelo Leon? Ai, porque o Leon, ele... Ele era... o Leon mentiu. Ele saiu no tapa com o Lenin. Me disse pra não procurar mais ele. O Lenin é sempre um cara incrível comigo, tem estado do meu lado o tempo todo. Nunca fez nenhuma birra, fez uma serenata no meu aniversário, me ensinou poesia. Me tratou super bem, é super fofo. Era ele que eu devia amar. Pois é, Fanny, mas o amor ninguém escolhe. Mas é possível, Manuela. O amor também deveria ter as suas razões. É que eu não acredito que você sinta amor pelo Lenin. Mas eu não sei. Talvez as coisas sejam assim e... E eu só tô percebendo agora. Ai, eu não sei. Também tem... tem muito estresse agora na minha vida. Lenin? Leon. Tá. Caramba, o que houve com a internet? Ela tá muito lenta hoje. Isso é muito irritante. Toque, toque. Oi, bebê. Oi. Eu trouxe o seu café da manhã. Eu mesma que preparei. Ah, que gentil. Preparou tudo isso pra mim. Obrigada. Olha, Nando. Fala. Eu nunca te disse por que eu me apaixonei por você. Você lembra que eu só atrapalhava a sua vida e... Sim. Você bateu com o carro porque... Sim, sim, eu me lembro de tudo isso. Porque eu te dei um fora. E depois de tudo isso, eu me dei conta de quem você realmente é. Um homem inteligente... Maduro... Respeitoso. E eu não pude evitar de me apaixonar por você. Ah, é? Isso é verdade? E você não se importou com a minha doença. Você foi paciente, compreensivo, tolerante. Te amo, Nando. E o meu projeto de vida é ficar do seu lado. O meu maior sonho é que algum dia possamos formar uma família. Eu também te amo. Muito. Também gostaria de ter uma família com você. E o que aconteceu com o seu computador? Ah, você sabe. A internet diminuiu a velocidade de conexão de novo. Passei o dia todo tentando resolver o problema e não consigo. Vou ligar pra ver o que é. Então, o que foi que o Nando te disse? Que você dançava numa boate e que não tinha dito nada pro meu pai. É isso, sim. Que não disse nada porque senão o meu pai te mandava ir embora. Mas por quê? Porque... O lugar lá é um lugar que... As pessoas têm muitos preconceitos e é por isso que não têm uma boa reputação. Como? O que... O que eu fazia, a dança, que é o que eu fazia lá, tem um tubo. E... Eu usava umas roupas bem... Bem... Sexys, de certa forma. E as pessoas que vão lá, a maioria é homem. Você tirava a roupa, Ana? Não, 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 não. Por isso que eu tô dizendo que tem muitos preconceitos daquele lugar. Porque... Porque geralmente quando você sobe lá, você tem que subir com pouca roupa. Porque tem que se segurar, senão você escorrega, entendeu? E... Não, não, eu nunca tirei a roupa. Eu nunca fiz isso, meu amor. Eu juro pra você. Oi? Olá. Quando você chegou? Agora há pouco. Mas eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. O seu pai quer que... Quer que eu use o uniforme. Pra mim, tudo bem, é o correto. E você não vai se casar com o meu pai? Não, não vou. Mas, meu amor, sabe o que é bom? Eu vou continuar sendo a sua babá. E eu vou continuar do lado de vocês, eu vou continuar trabalhando com vocês. Mas, Ana, e o anel? Ah, é que ele não sai. Isso com certeza deve ser um sinal, Aninha. É sinal de que eu comi muito sal, amigo. Eu tô inchada. Obrigada. Nando, querido Nando. Fala, Bruno. O que foi? Ele está vindo. Já está vindo, está vindo aqui. O senhor que... O técnico pra quem você ligou pra verificar a conexão. Ah, que maravilha, que rapidez. Aninha. Com licença, vou ver o que tá acontecendo com a internet. Se você tivesse me dito, eu poderia ter... Calma. Já lavaram essas mãozinhas? O problema começou hoje de manhã. Então, quer dizer que abaixou a velocidade da internet? Foi exatamente isso. Tá abaixo de 10 megas, dá pra acreditar? Tá bom, vamos ver o que aconteceu. Ai, que bom que você já tá aqui. É. O seu pai me disse que era pra voltar ao trabalho e... E também pra usar o uniforme. Isso não importa. O importante é que tá aqui com a gente, né? É, é, isso é importante. Como tá se sentindo? Tô me sentindo estranha, mas tô indo. A única coisa é que eu não consigo tirar esse anel. Muito obrigado por trocar o modem, por essa conexão extra. Não, não tem nada que agradecer. É o nosso trabalho. Boa tarde. Boa tarde. É, você já conhece a série? Obrigado. Com licença. Ele tá chateado com você? E com você? Eu sei, eu sei. Eu percebi que ele mal me dirigiu a palavra agora há pouco. Tá dando pra sentir bem como é duro esse desprezo. Muito obrigada, Nando. Pronto. Obrigada. Ana, com licença. Podemos conversar um pouquinho? É rápido, por favor. É que... Todo mundo merece uma oportunidade pra se explicar, você não acha? Só um minuto, espera um pouquinho. Eu respondo rapidinho. É a Jenny, tá? O que que foi, amiga? Tudo bem, irmãzinha. Você tá ocupada? Tô um pouco. O que que foi? Fala. Ai, eu tô preocupada, amiga. O Johnny tá muito estranho. Bom, eu vou deixar vocês. Se quiser, pode ficar. Você já é da família, né? Mesmo? É. Não é a namorada dele? A escolhida? Me dá uma chance. Eu tô bem. Obrigado. Então, vou tornar isso mais fácil. A questão central é... É... Bom... Por que mentiu pro meu pai? E pra gente, pros meus irmãos? E... Muito além disso, Ana. Por que se você já tinha um trabalho como babá, continuou dançando? A primeira por necessidade e a segunda foi por obrigação. Você me deixa explicar? Tudo que eu tinha, absolutamente tudo, Naldo, foi investido naquela casa. Você não faz ideia dos sacrifícios que eu tive que fazer. Não só eu, a Jenny... Pra consegui-la e... Calma, calma, amiga, calma. Depois da inundação e depois que ela queimou, nós perdemos tudo. Por favor, é pro seu próprio bem. Você nem sequer pode imaginar o que eu tô te dizendo, porque, Naldo, perder tudo. É assim... É perder tudo, identidade, a sua vida, coisas que você tinha que não eram suas. Mas, sabe, tudo. Eu não tinha mais nada direito pra vestir, eu só tinha umas coisas lá na Chicago. Então, o que eu fiz foi pedir emprestado pro meu chefe, o dono da Chicago. E ele me deu uma grana, mas não... Não foi o suficiente. Você imagina ter que refazer a sua vida? Refazer tudo. Esse homem me emprestou o dinheiro em troca de que eu assinasse um contrato por um ano na Chicago. E foi isso que eu fiz. Eu entendo. Mas por que não pedi o dinheiro pro meu pai? Por que não? Eu nem conhecia ele. Tudo isso aconteceu dois dias antes de eu entrar aqui. Tava muito recente. Eu não tinha nem ideia de que... Eu não... Isso jamais teria passado pela minha cabeça. Eu nem sequer sabia que eu ia virar babá. E você tinha que fazer o que tava no contrato? Claro. O contrato já tava assinado, mas independentemente disso, me meti com um cara que é um bandido, Nando. Sabe o nível de pessoa dele? O Johnny ficou trancado por uma semana. Quase não deram comida pra ele. Bateram nele todos os dias. Nós realmente nos metemos com um... Um homem perigoso. Tá legal. Mas tudo isso do contrato não tem nada a ver com você ter mentido. E é isso que dói. Bom, tá. Eu sei que isso não tem nada a ver. Porque na verdade a culpa é minha por ter ficado noiva do seu pai. Ter aceitado ir à praia, ter estado lá com ele. Ter aceitado esse anel sem dizer a verdade. O que eu acho pior é que admitir a culpa não é o suficiente. Por que mentiu? Porque eu amo seu pai, Nando. Porque eu não queria perdê-lo. Ela quer o bebê? Manda a aranha vir buscar. Pode ir, vai lá. Ana, se quiser eu levo. Não, é sério. Helena! Ana, é a mãe dele. Você não pode impedir isso. As mães que cuidam, né? E aí, o seu melhor do que nada já foi? Já foi. Bom, eu só quero dizer mais uma coisa, Nando. Olha, falta muito pra dizer como é que foi a história e eu entendo. Mas uma coisa é muito clara. Nem as mentiras, nem as danças, nem o Dorival, nem os contratos, a inundação, o incêndio, as omissões. O que for, nada disso pode mudar o que eu sinto por vocês sete, ok? Eu amo vocês. Sim, eu menti, mas eu te amo, Nando. Eu te adoro e eu agradeço muitas coisas e isso não vai mudar jamais. Boa noite, Isabela. O que faz com o meu bebê? E a empregada de oitava? Não sei de quem você tá falando. Ora, a Ana, quem mais? A Ana tá no quarto. Aqui tá o seu bebê. Tá, eu tô vendo. Com licença. Olha, 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 você é a louca, não é? É claro, você é a namorada do Nando, a que levaram pro manicômio. Lembra da ambulância? Não deve ficar em contato com meu filho. Sim, você tem razão. Eu sou a louca. Mas sabe de uma coisa? Eu amo esse bebê e eu cuido dele muito mais do que você, que é a mãe dele. Ah, não entendo, porque eu sou seguida por loucos, bebê. Todos os loucos me perseguem. Helena. Que foi? O Henrique esteve aqui. Quê? Como é que você sabe? É, encontraram marcas pela casa toda e a luz o viu. Marcas? Sim, ele entrou por trás e tinha lama nos sapatos e deixou marcas pela casa toda. Meu Deus, mas o que que aconteceu? Bom, parece que ele pegou o Dieguinho, mas não sei se fez mais coisa. Ai, Fanny, como é que você consegue ficar tão tranquila? Não, Helena, é claro que eu não tô tranquila, não tô tranquila nem um pouco. Eu tô super, super estressada e eu tô com medo, eu não sei o que pode acontecer. Ai! Ai, calma, é só o seu celular. Ai, me desculpa, é que claramente eu tô muito tensa com tudo que tem acontecido. E teve o Henrique, o meu pai com a Ana, o trabalho que eu tenho que entregar. Leon e... Leon? Ele me mandou uma mensagem. Escuta. A Regina me disse que você ficou chateada porque não te disse pessoalmente que me deram alta. Ah, é? Queria te dizer que já me deram alta e que eu tô na minha casa. Já tô me sentindo melhor. O médico me disse que não posso fazer esforços e tenho que ficar de repouso o máximo possível. E se não, eu já teria ido correndo te ver. Uma pergunta, Fanny. O que você achou da carta que eu te mandei pela Regina? Agora é o Lennie. Ai, amiga. Não, não, não. Eles se juntaram. Poderá encobrir-se o sol eternamente, poderá secar-se o mar em um instante, poderá quebrar-se o eixo da terra como um quê? Como um frágil cristal. Poderá a morte cobrir-me com seu manto fúnebre. Porém, jamais em mim se poderá apagar a chama do teu amor. Gustavo Adolfo Becker. Ai, que lindo. Por que você não veio pra aula? Você tá bem? Não, Lennie. Pode vir pra cá? Claro, chego o mais rápido possível. Te amo. Lennie. O que foi? Posso falar com você? Claro. E se for verdade? O quê? Que você se apaixonou pelo Lennie. Você não acreditou. Bom, é que pra mim é impossível se apaixonar por dois homens ao mesmo tempo. Não é? Eu não sei. Será que é impossível mesmo? Pum. O que foi? Ai, só preocupação, Fony. Bom, eu vou deixar vocês sozinhas pra conversarem melhor. Não, querida. Pode ficar. Você é da família, né? Fica aí. Ainda mais agora, né? Que vive cuidando dos meninos. Não, você fica. Não, Ana. Na verdade, eu faço isso pra te ajudar, porque eu adoro as crianças. Obrigada. Sobretudo a de 17, né? Ai, perdão. Perdão, perdão, perdão. Eu não queria ser tão indiscreta. Ai, Ana, conta tudo. O que houve? Sabe que hoje eu fui almoçar com o anjo. Bom, fui ver o anjo. O doutor? O doutor. O problema é que ele me disse... Ele disse? Que me ama. Oh, meu Deus. De onde tirou isso? Ai, gente, coitado do anjo. Ele deve estar se sentindo muito mal. Pois é. Pois é. Olha, Ana, posso te fazer uma pergunta? Depende. Sim. Você ama o pai da Fanny? Ah, você quer saber se a Terra é redonda. Claro. Ela adora. Ah, então por que você... você não faz um plano pra reconquistar ele? É que ele não me deixa nem conversar com ele. Quando eu me aproximo pra dizer uma coisa, qualquer coisa, ele não me deixa, ele não deixa. Mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. O quê? O quê? Já sei. O quê? Mana, me empresta o seu cartão de crédito? Sim, sim, sim. Não, 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 porque é do seu pai. Eu, 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 eu te empresto. Helena, você tem? Eu tenho. Ai, beleza, porque, olha só, eu vou pegar o seu cartão, mas eu vou te pagar, tá? Eu vou te pagar direitinho, tá? Mas eu preciso, fechado. Perfeito. O que precisar. Perfeito. Ok. Bom. Filho, eu sinto muito, tô ocupada. É, eu sei. Eu só queria te contar que ontem falei com a Ana e... Não me interessa. Olha, é que eu tenho certeza que o que eu vou te dizer vai te interessar. Tô falando sério, olha, eu não quero tocar nesse assunto. Sei, pai, mas por favor. Não, pelo amor de Deus. Desculpe, eu sinto muito. Não se preocupe, tá tudo bem, eu sei pelo que você tá passando. Mas é importante que saiba por que a Ana continuou dançando na Chicago depois que contratou ela. Bom, sem dúvida ela te disse que foi por necessidade, né? Em parte, sim. Então, ela poderia ter pedido dinheiro emprestado pra mim, você não acha? Bom, ela te contou a história da casa dela? Que história? Que foi destruída num incêndio. Sim, é claro que contou. Então, basicamente, ela pediu dinheiro pro dono da boate pra restaurar a casa dela e esse homem fez ela assinar o contrato. Ah. Ela não podia quebrar o contrato quando ela quisesse. E foi por obrigação, não só por necessidade. Ah, claro, entendo, entendo. Ela assinou um contrato pra cumprir com o empréstimo, não é? Eu imagino que ela também assinou um contrato pra mentir ou não. Pra ocultar a informação. É, não sei. Já tá tudo pronto? Pronto, parceiro! Não, ele só mandou mensagem dizendo que pela cara da Edith parecia ser um problema enorme. Ih, olha, Fanny, uma nota no chão. Ai, ai. Ai, o que que tá acontecendo? O que foi? O dinheiro se guarda, tô imitando, Nando. Ai, mas que coisa chata. Eu sempre caio nessas piadas. Mas querem saber... O quê? Eu já sei o que vou estudar. Ah, finalmente! Como? Você já... Não vai continuar na administração? Não, Fanny. Eu vou estudar pedagogia. O que ela disse? Pedagogia. Pedagogia. Bom, é o estudo das crianças... Bom, eu vou ser professora. É o estudo das crianças e todas essas coisas. Eu te amo. Muito legal o seu trabalho. Senta, Sebastião. Vou te servir. Tá, obrigado, Manana. É super legal, super. Fanny. Que bom que você vai contar. Um pouquinho com os meninos e com o bebê? Onde você vai? Resolver um assuntinho. Eu gosto de... Tá bom, boa sorte. Ah, sim, sim. Silêncio, sapos. São rãs, Ana. É que a rã aqui vai falar, tá? Eu vou ter que sair um pouquinho, tá? Sim! Fechá-los? Ah, claro. Olha, eu desejo tudo de um bom ano. Com certeza, com certeza. Eu adoro vocês e a gente se fala. Se comportem, hein? Tchau! Tchau! Lênin? Bruno? E aí? Entrem. Edith. Oi. Sim. Pode entrar. A Fanny está na sala. Tá bom, obrigada. Por favor. Fanny? Oi. Shhh. Oi. Olá, Lênin. E aí? Oi. Shhh. Como você está? Eu estou bem, e você? Oi. Bom, eu vou deixar vocês sozinhas para poderem conversar. Não, 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 Helena. Seria bom se você ouvisse o que vou dizer. O que que foi? O Nando está aqui? Não, ele foi no escritório do meu pai. Por quê? Ah. Fanny, você sabe que eu te amo muito, né? Muito, você sabe. Sim, eu também amo você, mas o que que foi? Você está me assustando, Edith. Está tudo bem? Olha só, eu... Ai, desculpa, tá? Eu vou sair da cidade e não vou voltar. A real é que... É muito doloroso ficar aqui, Fanny. Edith. Não, olha só, espera. Você está fugindo dos seus problemas e... Você pode ficar aí... Às vezes é necessário, Fanny. Só que não, Edith. É sempre melhor a gente enfrentar os nossos problemas e... Me diz como? Como se agora o cara que eu amo, que foi tudo pra mim, não está mais comigo? Porque ele escolheu outra menina. E essa menina é amiga da minha amiga. Então eu tenho que vê-la todos os dias e é muito doloroso pra mim. Mas olha... Não, olha só, Edith. Pra onde você vai? Como? Olha, eu tenho uma tia fora da cidade e ela sempre me amou muito e está solteira. E a faculdade? Vão revalidar as matérias. E tudo vai ficar bem. Não, é que... Olá? O que está acontecendo? Está tudo bem? É a vampira. Mas o que aconteceu? Ela está chorando. Isso quer dizer que não podemos mais fazer uma travessura? Claro que não, Guile. Nem umazinha. Disse que não. Shhh. Por que está chorando? Vim me despedir, Hernando. Eu vou sentir muita saudade da Edith. É que... Por que acontecem essas coisas? Fica calma, Fanny. Calma, Fanny. É, amiga. Fica tranquila. Tranquila? Sabe tudo o que está acontecendo comigo? Ai, eu sei, Fanny. A gente te entende. Olha, a Anne e o meu pai brigaram bastante. O meu pai acha que eu traí ele. O Henrique esteve aqui na minha casa. Os meus irmãos vão morrer de tristeza quando souberem que a Anne e o meu pai não vão mais se casar. Eu não acredito que a Edith tenha partido. E que não vamos mais voltar a nos ver. E sabem mais o que? Como se fosse pouco, amanhã eu tenho que prestar um exame sobre a nossa sociedade. Que vai ser super difícil e ficar mais confusa do que isso é impossível. Eu não estou acreditando. Fica tranquila, Fanny. Tem muita coisa acontecendo. Nós podemos te ajudar com o trabalho, se você quiser. Bom, nem olhem para mim porque eu acho que eu não vou servir de muita coisa. É lendo. Eu também ofereci minha ajuda, Nando. E aí, vocês vão fazer as minhas provas também? Nesse momento você está passando por uma coisa muito difícil, Stephanie. É verdade. Fica tranquila, é uma exceção, só isso. É que eu tenho que passar na faculdade, caramba. Calma, Fanny. Eles têm razão. É só enquanto você acerta as coisas. Nada vai se acertar, Helena. Você não percebeu? Está tudo muito ruim. Fanny, escuta. Hoje eu falei com o papai. Expliquei a razão pela qual a Ana continuou trabalhando na Chicago. Eu falei sobre o contrato. E aí, o que ele disse? Bom, você conhece o papai. Um avanço é um avanço, né? Mas para o seu Fernando Lascurão, uma mentira é a pior coisa que se pode fazer e... Espera, ele amava a Ana e ainda não conseguiu perdoar ela. É sério que vocês acham que eles vão acertar as coisas? Eu falei com o papai. Expliquei a razão pela qual a Ana continuou trabalhando na Chicago. Eu falei sobre o contrato. Aham, e aí, o que ele disse? Bom, você conhece o papai. Um avanço é um avanço, né? Mas para o seu Fernando Lascurão, uma mentira é a pior coisa que se pode fazer e... Espera, ele amava a Ana e ainda não conseguiu perdoar ela. É sério que vocês acham que eles vão acertar as coisas? Ai, Lennie, perdão, mas eu não tenho condições de ficar com você. Eu estou muito confusa. Fanny, não se preocupa. Dá licença. E como podemos ajudar, bebê? Ai, meu amor, eu acho que estando com ela, não tem muito o que fazer. É que, se pensar bem, a Edith foi embora por minha culpa. Na verdade, é minha, né? Eu voltei e mudei todos os planos. Bom, na verdade, eu lamento muito que a Edith tenha precisado mudar de vida por nossa culpa. Me dói ter feito ela sofrer. Eu te entendo perfeitamente, bebê. Você é um cara super sensível e eu sei perfeitamente como você... Como você se afeta com a dor dos outros. Me doía tanto não poder fazer nada por você. Mas olha o que você fez por mim. Eu te devo tudo, tudo, meu amor. E eu acho que eu nunca, nunca vou deixar de te amar. Eu te amo. Te amo. O que é isso? Toca muito alto, parceiro. Eu tô ficando surdo, parceiro. Tá bem, o que vamos fazer? Digite assim outra vez. Digite outras vezes os números, seu Fernando. É o 2, o 3, o 3, o 5 e o 8. Meu Deus, o que é isso? Que barulho é horrível, é esse? Papai, o que é isso? Mas o que é isso? Que barulho é isso, gente? Estamos sendo bombardeados, é isso? Aí, o que é isso? Por que o alarme tá tocando assim? Esse é o novo sistema de alarme, filho. Ah, olha o alarme. Não se enlhe alarme, não. Melhor parar, né? Bom, que bom que todos estão aqui. Eu quero explicar o funcionamento do alarme, tá? Ainda falta Alicia. Alicia! Alicia! Senhor, Luísio, depressa, depressa. O que é que você tá? Vamos, vamos. Alicia! 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 Você tá bem? Eu tô bem, Vila. O que foi? Você tá bem? Alicia! Não, 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 não precisa. Alicia, meu amigo, Alicia, fala pra gente, tá? O que foi, Vila? O que aconteceu? Gente, perdão por ter gritado. Desculpa, pai. Vila, o que aconteceu? Me diz, o que aconteceu? Gente, como eu deixei eu falar, foi pela emoção. Emoção? Que emoção, meu amor? Emoção. Que emoção? Vamos. Alicia, que emoção, meu Deus! O Pablo vai voltar! Segura um pouco o Dieguinho aqui. Obrigada. Aqui, olha, segura direitinho. Alicia! Você vai ver o Carneirinho, o seu amor! Sim, Ana, o meu primeiro amor. Ai, queridinha, vim aqui. O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! Que bom, mãe minha! O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! O Pablo vai voltar! Fazer os deveres. Eu já terminei, papai. Guilherme, eu não acredito nessa. Acabou. Vamos lá. Ah, papai, é que quase não temos tarefas. Ah, sim, claro que tem. Tudo bem, então mostrem pra mim. Eu quero ver. Ah, ninguém merece. Vamos lá, não tem conversa, andando. Sim, vocês são chatíssimos, papai. Vem, Fanny. Pronta, Fanny? Pronta. Ao meu sinal, Ana, você faz uma pequena pausa e depois começa a falar, ok? Tá. Ana, diz o que precisa dizer. Mas diz de coração. Oi, seu Fernando. Fernando. Por favor. Me escuta bem. Eu preciso que você me escute. A primeira coisa que eu quero que saiba é que eu te amo. E que me arrependo muitíssimo. Eu sei, eu sei que não tem... Desculpa que não tem explicação por não ter dito que eu dançava na Chicago. Mas eu não pude dizer por que você nunca permitiu. E eu preciso dizer por que e continuei lá se eu tinha um trabalho aqui. Esse maravilhoso trabalho que o senhor me deu de babá. E eu sei que o Nando já explicou, mas eu quero dizer pessoalmente, Fernando, por favor. Me dá a oportunidade de te olhar nos olhos e te dizer com todo o meu amor, Fernando, que eu te amo. E que tem uma série de razões pelas quais eu fiz o que fiz. E pode ficar chateado por tudo o que quiser depois. Mas eu quero que me dê a oportunidade de olhar nos seus olhos e de contar tudo o que... Tudo o que vivi. O mais importante... É o que você significa pra mim. O que os seus filhos significam pra mim. E você pode tomar a decisão que quiser. Mas eu acho que o nosso amor merece e vale... Que a gente converse. Por favor. Olá, seu Fernando. Fernando. Por favor. Me escuta bem. Eu preciso que você me escute. A primeira coisa que eu quero que saiba é que eu te amo. Se precisar de alguma coisa, me diga. Pro bebê. Continua sofrendo, Aninha. Continua sofrendo. Tirei nove no trabalho. Tirei nove! Nossa, é muito legal a nossa casa, pai. Maneiríssima. Muito legal. Estou muito orgulhosa de você, filho. É, mãe. Agora só falta a fani pra que a minha felicidade seja completa. Não gostamos quando você fica triste. A gente quer que você fique contente, Diana. Oi. Tudo bom? Ah, um bolo. Você era um bolo pra mim? Sim. De chocolate? É. Vamos, irmã. 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 Amor, eu tenho uma surpresa. O que é? Já temos os convites do casamento. Uau. Ficaram lindos. Finalmente, vamos nos casar, Juan. Seria uma honra se aceitasse ser nossa testemunha, Fernando. Eu? Fazendo aulas de culinária? Sim, bebê. Eu quero fazer de tudo pra te agradar e ser a melhor das namoradas. Eu te amo. E eu amo você. Ah, é? Sim. E o que mais? E tem os bolinhos de amêndoa. Não vão me encontrar nunca. Feliz aniversário, Yolanda. Obrigada, Sol. Mas minha filha não veio me dar parabéns. Ela nem se importa mais comigo. Nós te amamos. Nós te amamos. Ai, irmãzinha. Eu tô tão nervosa. Mas é claro, querida. Mas você também tem que ficar feliz. Você sempre sonhou em formar uma família. E agora você vai pro segundo tempo, né? Eu não tenho nada pra fazer lá. Eu espero que você aproveite, Ana. Se cuida. Você também. Tchau. Obrigada. De nada. Eu chorei muito quando você foi, Pablo. Eu também. Até acho que meu choro aumentou o nível do Oceano Atlântico. Ai, Pablo. Alicia. Pablo. Alicia. Pablo. Alicia. Fala. Temos que fazer uma travessura. Sim. E uma de boas-vindas pro Pablo. O que vamos fazer? O que vamos fazer? Então, um dia desses eu vi uma travessura que era meio leve. Do que precisamos? Um borrifador. O quê? É uma coisa que... Tá lá na cozinha. Vamos. Tá bom. E aí, 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 aí. Podem parar com isso agora, vocês dois, podem parar com isso agora. Olha só, vou explicar a situação do dia pra vocês dois. Eu e minha namorada, Helena, estamos aqui para cuidar de todos vocês, Alicia. De todos. Oi, Nando. Olá. É, Helena, esse é... Pablo. Pablo. Pablo? O namorado da Alicia. Muito prazer, Pablo. Muito prazer. Eu não sabia que você tinha namorado, Alicia. É que ele tava na Argentina. Me deu até vontade de contar uma piada de Argentina. Não, 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 não. Estamos bem assim. O que é? Eu posso contar uma piada científica, se quiserem. Tá bem. É muito boa, vocês vão gostar. Escuta só, tinha um átomo que ia caminhando pela rua com cara de preocupação, porque ele tava muito preocupado. Ele encontra com outro átomo conhecido e pergunta, tudo bem, por que você tá estressado? E então o outro átomo responde, é que eu perdi um elétron. E ele responde, tem certeza? Sim, eu tô completamente positivo. Já acabou? É, bom, o negócio é que o elétron tem carga negativa. Como o átomo perdeu, ele fica com carga positiva. É pra intelectuais, esquece isso. Ah, é. E ainda falam que as minhas piadas são ruins. É muito simples, o meu pai pediu que eu vigiasse vocês, e é o que eu vou fazer. Ai, bebê, você não tem que ser tão rigoroso. Deixa isso comigo, meu amor, eu tô aqui só pra cumprir as ordens. Sem regras, seria uma desordem. E você não vem promover o caos. Maninho, deixa de ser chato. É, você tá chato. É, você tá chato. É ser chato, é ser direto. Ah, ti. Saúde. 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 Ah, ti. Saúde. Bom, então, Pablo, conta o que se deve o seu tão esperado regresso. Eu implorei muito pro Axel, que é meu irmão, e como meu pai também não gostou de Buenos Aires, eu tô aqui. Eu tava morrendo de saudade da Alice. Ah, ti. Saúde, Luiz. Você tá bem, Pablo? Sim, não se preocupe. Ah, então o seu irmão vai continuar em Buenos Aires. Sim, é porque ele é músico, tá? Sim, saúde. Luizinha. Pode dizer. Poderia tapar a boca quando espirrar, por favor, querida. Ah, obrigada. O que tá acontecendo, Luizinha? Nada, nada, nada. Nada, nada. Não aconteceu nada, não é, Sebastião? Ah, tá bom, eu vou explicar. É muito simples. Espirra, por favor. Ah, ti. Ah, ti. Ah, ti. Ah, ti. Ah, ti. Não, não. Ah, ti. Você não me chugou. Sim. Eu vou chugar em você. E pra onde foi o seu pai? Pro casamento do Johnny e da Jenny. Ai, não, 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 não. Certamente é o casamento mais boboca da história da humanidade. Ai, que coisa. E a Ana certamente também foi ao casamento, não é? Porque a tal da Jenny é a melhor amiga dela. Foi sim, Isa. Mas me diz assim, o seu pai e a Ana não foram juntos como casal, não é verdade? Então, na verdade, os dois são testemunhas do casamento. Os dois juntos. Olha quem é o bebê mais bonito. Olá, Isabela. Ai, meu filho, vem. Você não sabe como sentir saudade, bebê. Você sabe perfeitamente que a minha razão de viver não sabe. Ai, não sabe o quanto eu sofro quando você não tá comigo, meu amor. Eu tenho tanta saudade. Ai, quem é o bebê mais gato do universo? Oi, família. Aqui está. Perdão, perdão. Com licença. Claro, por favor. O que é isso, Ana? É um... O que é isso? Teste de gravidez, coração. E quando vamos saber se vamos ter outro irmão? Em três minutos. Três minutos? Mas o que a Ana vai ter que fazer? É melhor que você não saiba. E por quê? É... porque é meio escatológico. Escata o quê? É... me dá aqui, Fanny. Sabe fazer, né? Garota. Ai, outro neto. Mãezinha, ainda não sabemos, né? Ai, boa sorte, Aninha. Obrigada, Manuela. Papai, tá emocionado? Eu estou assim, olha, eu estou preocupado, nervoso, estou confuso, ansioso. Isso me emociona. É uma mistura de sentimentos, sabe? Curiosinha essa vida, né? É, filha. Demais. Extremamente. É muito sim. É isso, é isso, é isso. Ai, o Nuno Filho, imagina que emoção. Esse aí é o seu Fernando. É como dizem, ele olha para o alvo e manda bala. Qual dela? Qual dela? Agora explica. É verdade. Um filho com a Ana. Um filho com a Ana. Tá tudo bem? Você tá grávida? É... Ana. É que... Não, não sei ainda. Ana! Ana! Fique calma, fiquem calmos, fiquem calmos, fiquem calmos. Você leu as instruções? Sim, só o início, eu não li mais. Tá bom, deixa eu ver. Vai verificar. Como vai se chamar o meu novo irmãozinho, papai? Olha, meu amor, nós ainda não sabemos se vamos ter um filho, um novo irmãozinho para você. Vamos chamar de Guile, de Guilherme. Guile, Guile. Não, Alessandro. E se for menino? Ai, vai ser Manoela. Que tal ele é? Não, vamos chamar de 10, não é? É silêncio, todo mundo. O que que tá escrito? Se o indicador localizado no aplicador... Como, 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 como o quê? Onde fica a janelinha, filhinha? Como você sabe, mãe? Mas é lógico, não é? Eu não entendi. O que é que tem que sair da janelinha? Fala. Ela tem que ficar cor de rosa. Rosa? Sim. Rosa? Rosa, rosa. Rosa? Nada. Não tá rosa. Mas então, esperaram bastante tempo? É, tá dizendo que são três minutos. Então? Não tem nada. Tá tudo branco, eu não tô grávida, seu Fernando. Ai, não. Eu não vou ser avó. Não vamos ter outro irmãozinho? Que droga, parceiro. Eu queria que ele se chamasse Alex. Ana, eu sinto muito. Não, não importa, né? Quem sabe o que teria acontecido se eu tivesse grávida. Mas era o sonho da sua vida. Pois é, mas... Nessas circunstâncias, quem sabe, né? O meu pai teria ficado muito feliz. Mas essa hipótese não existe, querida. Não importa. Vocês levantaram das camas, agora vão dormir, tá? Caminha. Vamos indo, por favor, rápido. Tchau. Vai, até amanhã. Não se preocupe. Me dá colo, Ana. Nós já vamos dormir, meu amor, tá? Eu vou jogar isso aqui fora, tá? Vem, minha vida. Vem, minha vida. Vem. Vem.